Atenção, a treta de Neymar, Luana Pioveni, e Defante, chegou agora até o humorista Whindersson Nunes. O seu nome ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, após responder um comentário, que nem era para ele. O outro humorista, Thiago Santinelli, respondeu a um seguidor que tuitou o seguinte. Os comediantes que não misturam política, já fizeram piada com Neymar e Defante? Ou estão quietinhos porque esse Neymar é um assunto de política? Thiago Santinelli respondeu da seguinte maneira. Os que não são amigos do Neymar querem ser amigos do Neymar e não vão fazer nada que possa prejudicar esse projeto de vida. Whindersson Nunes respondeu esse comentário de Santinelli assim. O cara bota Deus de nome porque se acha Deus mesmo kkkkk. Bom, os que vivem no Twitter vão dizer que eu o senti, e senti algo pra falar mesmo. A irmã do Ney? A Rafa? Simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água pra pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor, difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma merda não publica, eu penso, me defenderiam disso. Qual seria o preço? Porque sinceramente, eu acho privatizar praias burrice ou mau caratismo, um ou outro. Mas, porém, no entanto, todavia. Nosso presidente aperta mão de pessoas que não gostamos todos os dias, e todos sabemos o porquê, ou mau caratismo ou inteligência. Eu que não vou bater cabeça com isso, mas o sistema é uma uma você ter experiência, que não é nós com o nosso pauzinho michuruca que vamos mexer. Obrigado, Arfa, pela ponte, ao Ney pelo jato, e ao povo pela doação do dinheiro das operações, deixo ao meu chapa Ney a voz pra falar por si próprio. Deus e família, pra pátria eu não tô nem vindo. Quem não gostar que se arrombe. E logo após, fez uma postagem com o seguinte áudio. Cara, e pra você ver, olha como são as coisas de Deus, porque eu tô falando um negócio que não era nem pra eu estar falando, o povo me xingando. É doido, é maluco, não sei o quê, papapá. Mas eu aprendi com isso. Olha que legal. Eu nem sabia que não era privatizado ainda, porque desde criança, sempre que eu cheguei em qualquer lugar aqui e falaram assim, olha, é 15 reais pra entrar aqui, pra tomar banho nessa água aqui, eu sempre paguei. Todo lugar eu paguei. Olha, é 20 reais, tá aqui, meu chapa. Olha, 20 reais. Ai, é por cabeça. Vixe, nós vim em uma D20 com 20. Faço conta aí. Tinha que pagar. Agora não vai ter mais. Ah, tô informado. Agora o que o beat club se fudeu agora, Fernando de Noronho, lugar. Se tiver um amar perto, eu não vou mais nem pagar uma coca que eu tomar. Tá pensando que é brincadeira, meu chapa? Eu ando com a lei. Eu tô com a lei aqui na minha mão. E aqui tá dizendo. Público é meu. Me dê meu dinheiro. Bora, me dê meu dinheiro. Eu tô informado agora. Muito obrigado, Luna Piafani! Bom, esse foi o vídeo de hoje. Voltaremos em breve com mais notícias. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho